Gente, olha o tamanho do que foi preparado para os treinos abertos aí, o UFC Open Workouts, olha só, faz parte da Fight Week, como eu disse, os principais nomes aí estarão neste centro treinando para o público, vocês já estão vendo aí algumas pessoas, né, num teatro, no parque theater imenso, olha só a estrutura e a gente vai acompanhando toda essa Fight Week aí do UFC, presta atenção nisso, galera.